Como configurar o cabo do conduíte do cabo de aço do freio hidráulico, é barba, mas freio hidráulico vai cabo de aço, não entendi o que que rola ali, não mano, ali dentro daquela mangueira vai óleo, é que eu falei errado, aqui rapaz, como fazer uma configuração dessa aqui insana, sem necessitar da ferramenta específica, claro galera, como eu sempre falo pra vocês, a ferramenta específica vai fazer a gente fazer o trampo muito mais rápido, com muito mais qualidade, mano, é que eu não tenho a ferramenta aqui no momento, certo? Mas não é só porque a gente não tem que a gente não faz, né rapaz, pô a gente desenrola aqui, a gente corre atrás, sempre mostrei aqui pra vocês alternativas de como fazer um trampo sem necessitar da ferramenta, um exemplo, você quer ganhar dinheiro com a mecânica da bike, invista em ferramenta, mano, a ferramenta vai te dar um adianto insano, mas se não tiver um exemplo aqui ó, como fazer a configuração, já tô torcendo o guidãozinho aqui no máximo, onde eu vou conseguir deixar uma quantidade insana do conduíte dele, fiz o corte aqui insano, lembrando que eu já tô aproveitando o fluido que tá dentro aqui, olha, até esqueci a pecinha ali, mano, isso não posso esquecer não, isso faz parte lá do freio, e a hora que você tirar daqui, você precisa colocar na mesma ordem, era pra eu ter empurrado um pouquinho mais pra trás, aqui eu fiz o corte do cabo de aço rápido, do conduíte, desculpa aí, e deixem aqui o nome específico dessa mangueirinha aqui, mano, ela tem nome certo, eu tô usando a própria porquinha ali ó, pra gente ter uma noção de se eu conseguir cortar reto ou não, e eu não consegui cortar 100% reto, ficou torto, ele precisa ficar bem rentinho ali com aquela parte, porque ali a gente precisa de precisão, por isso que na hora que você tiver a ferramenta, você vai fazer isso com muito mais qualidade, a mecânica da bike, pequenos detalhes, mano, faz muita diferença, então dá muita atenção pra isso aí, senão você pode comprometer a sua mão de obra, e com certeza você ter uma dor de cabeça insana, mano, certo? Agora ali já fiz a configuração, as pecinhas já tão pra dentro ali ó, o protetor e a porquinha, agora já tô colocando a gorlinha, agora se liga como que a gente vai colocar essa pecinha aqui ó, como exemplo, eu tô com uma pequena dificuldade pra pontear ela, eu necessitaria ali, que ela pelo menos ficasse presa na ponta, peguei uma chave allen bem fininha ali ó, fui no buraquinho ali, deu uma limpadinha, vamos dizer assim na ponta, deu uma abridinha de leve, pra eu poder só fixar ele ali, aí agora a gente vai tá usando a nossa ferramenta específica, mano, que nada mais é do que um alicate que tem um vãozinho no meio, com uma fita de aro, olha aí que insano, um centímetro abaixo da ponta lá, eu seguro o cabo, ele vai escorregar, porque não é uma ferramenta específica, mas é uma ferramenta que vai conseguir entregar o nosso trabalho com qualidade, sem machucar a peça, certo? Do jeito que eu tô batendo ali galera, é pancadinhas, tranquilo, não vou marcar meu alicate, porque eu zelo pelas minhas ferramentas, não vou estragar o conduíte, porque eu já tô fazendo a proteção e consegui encaixar ele ali ó, certinho, aí agora a gente vai lá no caliper, isso aqui se você não deixar desperdiçar muito óleo, provavelmente você não precisa fazer nada, mas normalmente você necessita fazer um trampo, aí agora você empurra primeiro o cabo de aço e depois junto com a porca e aquela argolinha, você vai aqui ó, apertando e empurrando ele pra dentro, pra ele poder pontear, toma muito cuidado nessa parte, porque ele necessita pegar reto. E como falado nos outros rapaz, a gente tá fazendo a nossa promoção aqui ó, você comprando acima de três lubrificantes, a gente, você tá ganhando aí ó, uma caixinha insana mano, olha aí que caixinha legal, pra você guardar aí ó, peças de bike, é, carregadores, cara, alguma coisinha pra você usar aí ó, um presentinho nosso pra vocês aí, vocês não vão pagar nada por isso rapaz, mesmo preço, e o link vai tá aqui na descrição, fechou? Tamo junto ó, saúde e sucesso pra nós.